Esse curso foi criado com o objetivo de capacitar fisioterapeutas, educadores físicos e outros profissionais da saúde envolvidos nos processos de reabilitação a prescreverem exercícios para seus pacientes, baseados nos conceitos de fisiologia do exercício de maneira objetiva, segura e direcionada às necessidades de cada indivíduo, de forma a acelerar a recuperação e a funcionalidade. O curso aborda os assuntos mais importantes a respeito dos sistemas muscular, respiratório, cardiovascular, endócrino e neurológico, bem como aspectos nutricionais, farmacológicos que devem ser lembrados no processo de reabilitação. Também abordaremos os principais conceitos sobre treinamento físico, como os metabolismo que oferecem a energia necessária para a realização das mais diversas atividades, tipos de exercícios e suas aplicações de forma específica para cada objetivo proposto pelo profissional. Esse será um curso presencial, onde o aluno terá contato direto com profissionais altamente graduados e experientes, atuantes nas mais diversas áreas da prescrição do exercício, seja dentro ou fora do ambiente hospitalar. Os alunos terão acesso a toda estrutura e qualidade Einstein e conhecerão os diversos setores que participam do processo de reabilitação e prescrição de exercício e ainda poderão praticar os conceitos aprendidos em encontros totalmente práticos, fortalecendo o processo de aprendizado. Lembrem-se, esse é o único curso que aborda a prescrição do exercício dentro do contexto hospitalar e ajuda na sua continuidade após a alta, permitindo um planejamento e planos de cuidados em todas as fases da reabilitação. Com a crescente demanda para a reabilitação que temos hoje pela pandemia e pelas doenças crônicas, ter esse conhecimento é um diferencial na elaboração de programas de exercícios específicos e de qualidade, que com certeza vão impactar na recuperação de muitas pessoas, tornando-as produtivas novamente e com boa qualidade de vida. Gostaríamos de convidá-lo a conhecer mais sobre o nosso curso e tornar-se um profissional com muito mais ferramentas para se diferenciar no mercado de trabalho e fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você ficou interessado e quer saber mais, acesse o nosso site. Obrigado!